Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Faltou falar uma coisa importante sobre a história da imitação e do exemplo, que é a seguinte, muitas vezes a gente vê a pessoa fazendo alguma coisa, e mais ainda, a gente vê o resultado e tenta imitar. Só que a gente não se dá conta do processo inteiro, tudo que ela está fazendo para ter aquele resultado. Isso às vezes até pode acabar dando um desânimo, porque a pessoa diz, por exemplo, nossa, ela está tendo maior sucesso em alguma coisa, ou ganhando muita grana, essas coisas que ficam muito aparentes e que dão vontade de fazer igual. Só que não vê todos os passos que a pessoa tem que dar, o que ela realmente precisa fazer para ter aquele sucesso, aquele resultado. com as crianças, isso acontece, por exemplo, com relação aos pais, que vem o cartão de crédito ser passado, mas não vêem como é pagar a fatura depois. Então, fica achando que é meio mágico. Então, fica achando que nós irem pagar a fatura.